Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês, ó, essa linda flor aqui, ó. Hoje eu vim trazer passo a passo de como eu fiz ela. Vou estar usando esse fio, pessoal, eu não sei a marca desse fio, tem muito tempo que eu tenho ele aqui, então não tem como eu passar. A única coisa que eu sei que são números 6 também, viu, pessoal? Escolho o fio de vocês e a Barroco Folha, vou estar usando ele, mas não importa, vocês podem procurar uma Barroco, pode procurar uma outra marca de linha e fazer a sua florzinha. Pode fazer na número 4, na número 6, aí é com vocês, viu, pessoal? Vamos estar fazendo passo a passo. Peço vocês que me sigam lá no Instagram, Marcivane 2022, que curtem, comentam, compartilham os meus trabalhos, pessoal. Assista pelo menos um dos vídeos, pessoal, que vocês, dos anúncios, pessoal, perdão, que vocês estarão me ajudando muito mesmo, pessoal, de coração. Dê um joinha aí e bora lá para o vídeo. Bora para o vídeo. Vou fazer aqui, ó, meu anelzinho mágico, tá vendo? Pego o fio aqui, ó, faço isso. Venho aqui. Subo uma, duas correntes, laço o fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Eu vou estar fazendo aqui dentro 16 pontos altos, contando com as minhas duas correntinhas que eu subi. Viu, pessoal? Já fiz o três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Voltando aqui com vocês, já terminei aqui. Vou estar puxando meu fio aqui, ó. E vou vir aqui na segunda correntinha que eu subi. Lembra que eu subi duas correntinhas? Eu vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha. Depois, um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntes. É o que vai equivaler ao meu ponto alto. E vou subir mais uma, duas, três correntes. laço o fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar, no mesmo lugar e faço um ponto alto. Formando aqui um Vzinho. Vou fazer uma, duas correntes, laço o fio, vou pular um ponto alto de base, venho pro próximo e faço um ponto alto. faço uma, duas, três correntes, laço o fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto alto. Formando aqui mais um Vzinho. Tá vendo, pessoal? Faço uma, duas correntes, laço o fio, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, laço o fio, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E vai ser assim até chegar aqui. Vamos, vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui já, já fiz os meus oito Vzinhos, lembrando que tem que ter oito Vzinhos, viu, pessoal? Conta aí o de vocês. Vou vir aqui, ó, um, dois, terceira correntinhas aonde eu iniciei o trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro do meu Vzinho, meu primeiro Vzinho e vou fazer um ponto baixo. faço uma corrente que vai equivaler o meu ponto alto. Laço o fio e venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Eu vou estar fazendo aqui dentro oito pontos altos. Já fiz o três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Tá vendo, pessoal? Laço o fio. Tá vendo, pessoal? Esse ponto alto aqui, ó, do meu Vzinho, esse ponto alto aqui, eu lacei o meu fio, eu vou virar o trabalho assim, ó, e vou fazer isso aqui, ó, nesse ponto alto. Viu, pessoal? E aqui nele, eu vou fazer seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Agora eu arrumo o meu trabalho. Aí, tá vendo, pessoal? Agora a gente vai vir, sabe o ponto alto que nós pulamos na carreira de baixo? Entre um Vzinho e o outro, a gente vai entrar nele aqui, a gente vai entrar nele e fazermos um ponto baixo. Viu, pessoal? Entramos nele e fizemos um ponto baixo. Tá vendo? Agora eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, tá vendo o meu próximo Vzinho? Então, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, nesse ponto alto aqui, ó, subindo, vou virar aqui e vou nele e vou fazer seis pontos altos. laço, fiz isso um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Pessoal, acho que já deu pra entender como que vai ser, né, pessoal? Olha aí pra vocês ver, ó, já fiz os meus seis, agora eu vou vir aqui, ó, nas três correntinhas que fizemos entre um ponto alto e outro para fazermos o nosso Vzinho e vou estar fazendo oito pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Oito pontos altos. E novamente vou laçar o fio e vou vir nesse ponto alto, viro ele aqui assim pra ficar mais fácil pra mim e vou fazer seis pontos altos. Isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro o trabalho, né? Aí, ó. Agora eu venho aqui, ó, no ponto alto entre um vezinho e outro, insiro a minha aguia, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Formando aqui, tá vendo? Olha, uma pétala certinha que eu formei aqui. Só vamos terminar essa de cá quando a gente chegar aqui. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo. É dessa maneira aqui agora. Agora vocês vão laçar o fio. Vou fazer mais uma com vocês. E vamos vir pro próximo vezinho. Vamos vir aqui no próximo, nesse ponto alto aqui. E aqui tá meu vezinho, né? Vamos vir aqui nesse ponto alto aqui. Laço o fio. Vamos vir aqui nesse ponto alto. Vou virar aqui nele, ó. Assim, ó. E vou fazer seis pontos altos aqui nele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis, seis pontos altos, viu? Olha, já vamos começar a formar de novo. Laça o fio, vem aqui, ó, nas três correntinhas que separamos, que fizemos o Vzinho, aqui nela vamos fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos aqui, tá vendo, pessoal? Olha como tá ficando. Laça o fio, venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui e vamos estar, ó, vira o trabalho e fazendo nele seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E, novamente, aqui no ponto alto, que pulamos entre o Vzinho e o outro, vamos inserir a nossa agulha, buscar o nosso fio e fazer um ponto baixo. Não tem segredo, meu pessoal, vai ser assim em todos os Vzinhos. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Já fizemos, olha aí como que ficou bela as nossas pétalas, tá vendo, pessoal? Cheguei aqui, lembrando que eu falei pra vocês aqui, ó, lembra que a gente começou por aqui e aqui não, né? Agora aqui a gente vai terminar essa pétala. Vamos vir aqui, ó, próximo ponto alto, inserir a minha agulha e fazer o meu ponto baixo. Pronto, laço o fio e venho nesse ponto alto aqui, ó, e vamos fazer aqui três, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou vir aqui, ó, naquela que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, então, vou vir aqui naquela correntinha, inserir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. E está finalizada a nossa pétala. Está finalizada a minha agulha e fazer um ponto baixo 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 e fazer um ponto baixo. Puxo o meu fio lá pra trás, depois eu vou arrematar ele, pessoal, e está pronta a nossa florzinha, olha. Agora vamos fazer a folhinha. Vou estar pegando aqui o meu Barroco Maxcolor, Multicolor, na cor folha. Olha, na cor folha. Já fiz a minha argolinha aqui. Pessoal, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, Marcivane 2022. Se inscrevam aqui no canal, curtam, comentam, compartilhem, dê um joinha aí, pessoal, que vocês me ajudam muito. Se possível, pessoal, assistam pelo menos um dos meus vídeos, tá bom? Não vendo o trabalho meu, eu ensino, passo pra vocês de coração, mas me ajudem aí. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Que Deus abençoe. Vamos lá, então, terminar a nossa florzinha. Olha, pessoal, vocês lembram daquelas correntinhas que fizemos aqui, ó? No intervalo, em uma pétala e outra. Pois é. A gente vai pegar o nosso fio, vamos inserir, entrar aqui dentro e fazer um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. No mesmo lugar, eu volto e faço mais um ponto baixo. Viu, pessoal? Faço uma, duas correntes, fiquei com a minha argolinha, tá vendo? Fiz duas correntes, venho no próximo, no próximo, onde tem duas correntinhas e faço um ponto baixo. Se vocês veem o que de vocês vai ficar apertado, vocês podem fazer três correntes aqui, viu, pessoal? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No mesmo lugar, faço um ponto alto, formando aqui mais uma argolinha, aonde vai ser trabalhado as nossas folhinhas. Faço uma, duas correntes, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E no mesmo lugar, pessoal, aqui dentro, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Formando aqui as nossas argolinhas. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou fazer em todas aqui, ó, em todas essas correntinhas, vou estar fazendo essa argolinha. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Já terminei aqui, olha para vocês verem as minhas argolinhas e vamos agora iniciar. Já fiz as minhas duas correntinhas, vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que fizemos. Lá no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Viu? Fiz um ponto baixíssimo. Vou pegar o fio aonde eu iniciei e já vou vir arrematando ele, pessoal. Ele... Vou puxar ele aqui, porque ele ficou debaixo ali. Olha. O fio tá aqui, aonde eu iniciei com o meu verde. E vou entrar dentro da argolinha, pessoal, olha. Dentro da argolinha e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Faço uma corrente, laço o fio e aqui dentro vou fazer mais um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Contando com a minha... Meu ponto baixo e uma correntinha é o que vale o meu primeiro ponto alto. Eu já tenho um, dois, três, quatro... Vou fazer sete pontos altos. Cinco... Seis... E sete. Sete pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, e faço um picôzinho. Laço o fio, venho aqui dentro novamente e faço mais sete pontos altos. Faço um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Formando aqui a nossa primeira folhinha. Olha pra vocês verem como ela é linda. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou vir aqui, ó. Lembra das duas correntinhas que fizemos entre uma argolinha e outra? Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Prendendo aqui a nossa folhinha. Laço o fio... Venho aqui, ó, pra próxima argolinha e faço um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto e novamente eu vou fazer sete pontos altos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Faço uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, faço um picôzinho. E novamente vou fazer mais sete pontos altos aqui dentro do mesmo lugar. Fiz isso um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Tá vendo, pessoal? Não tem segredo aí, ó. Em cada argolinha dessa aqui você vai fazer esse procedimento que eu expliquei aqui. Terminando aqui eu venho naquelas duas correntinhas de separação entre uma argolinha e outra e vou fazer o meu ponto baixo e aí prendendo a minha folhinha e agora vamos iniciar a próxima. Laço o fio, vem dentro da argolinha e faço tudo de novo o que eu fiz aqui. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Já fiz... Já pus a minha pérola aí, ó. As minhas folhinhas. Estou aqui na última. Vou vir aqui, ó. Naquela correntinha onde fizemos um ponto baixo e a correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui o nosso trabalho. Estou numa tosse, pessoal. Vocês não tem ideia como tá difícil gravar pra vocês, mas eu tô aqui firme e forte. Olha pra vocês ele. Olha o tanto que ela ficou bela, bela, bela. Pra você estar aplicando aí ni porta pano de prato, ni puxa saco, ni tapetes. Ela fica linda, linda, linda. Tenho ela na cor rosinha aqui, ó, pessoal. E na cor amarelo ouro. Puxado aqui, o verdinho aqui, é na cleia puxando dois fios. Então é isso, pessoal. Hoje eu vim trazer pra vocês essa florzinha. Olha aí, ó, pessoal. Tá lá no meu canal também, ó. Linda, linda, linda. Vai lá e faça de vocês. Eu quero agradecer a cada mensagem de carinho que vocês têm me enviado. Cada um, pessoal. Muito, muito obrigada mesmo. Cada mensagem que vocês me enviam é um incentivo a mais. Sabe, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês. Façam o trabalho de vocês. Não desistam. Sabe, pessoal? Vai no vídeo. Volta. Que vocês conseguem. Nunca põe lá se eu não consigo. Vocês conseguem sim. É filha de Deus. Deus ama cada um da sua maneira. E você faz sim. Não importa qual fio. Escolhe um fio que você tem lá e faça o seu trabalho. Viu, pessoal? Beijos. Me segue lá no Instagram. Marcivã em 2022. Curta, comenta e compartilha meus trabalhos. Se possível, assista pelo menos um dos anúncios, pessoal. Que assim vocês estarão me ajudando. Dê um joinha aí. E fiquem com Deus. E beijos. Feliz. Fui. Me segue. Yπ. Lâmp does.